Tudo bem, senhoras? O dios do amor voltou! Uau! Ignorado por milhares! Eu disse que o dios do amor voltou! Tenho tanto amor que vou explodir! Ramon! Amigos! Estou roubando, sim! Parece que nunca partiste, mas partiste! Ramon, três gêmeos? Não, são só três! Pequenos, amigos, amigos, pequenos! De qualquer maneira, onde estão as chicas? As chicas loucas pelo Ramon! Meu, estive muito tempo fora! Agora há muito mais competição, irmão! Para isto? Impossível! Uau! Uau! Um velho lovelace! Sim, só que é completamente diferente! Ele parece mesmo um arco-íris! Sim, como um arco-íris, como as minhas domes! Ramon! Ora bem! Meus irmãos, minhas irmãs! Pinguins do mundo! Não importa se é grande! Não importa se é pequeno! Estamos aqui reunidos hoje por um extraordinário pinguim! Sim, é verdade! O Espírito Santo! É o amor do Sven! 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 O pinguim não tem medo de alturas. E então? Sven! 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 Um... Olha só, o pinguim consegue voar Sobe, sobe, sobe Muito bem, este senhor sobe, agora vai descer Sim, conta, irmão, conta-nos Oh, meus amigos, é uma história tão comprida Então faz um resumo Ramon Começou com a perda da minha grande Oh, vá lá, Ramon Segurança Ele está muito frágil neste momento E não param de falar Ainda estamos aqui para ti, meu irmão Continua Okidoki Tudo começou com a perda da minha Não, 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 não Lamento, perdeu-se o momento Perdi o mojo, talvez amanhã Não, lamento, não estou assentido O espetáculo acabou